Em homenagem a graça, a beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira, um país tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, beverei, beverei. Tem carnaval, tem carnaval, tem um busque e um violão, São Flamengo tem uma negra chamada Tereza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, beverei, beverei. Tem carnaval, tem carnaval, tem um busque e um violão, São Flamengo tem uma negra chamada Tereza. São baby, são baby, posso não ser um bem-líder, pois é, mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, beverei, beverei. Tem carnaval, tem carnaval, tem um busque e um violão, São Flamengo tem uma negra chamada Tereza. Sou Flamengo tem uma negra chamada Tereza. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem... Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, beverei, beverei, beverei. Tem carnaval, tem carnaval, tem carnaval, tem um busque e um violão, São Flamengo tem uma negra chamada Tereza. Eu sou Flamengo e não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem... O Flamengo tem uma negra chamada Tereza.